Episódio passado voltamos ao nosso normal, jogando muita bola e olha só, chegamos a 15 gols em 20 partidas com a camisa do Mengão. Mas tivemos uma notícia ruim, título da Liga fora de alcance, ou seja, fomos eliminados na Libertadores e o Brasileirão também não temos mais chance de levar. Que inclusive deve ficar com o Palmeiras, que está com 74 pontos, o Botafogo vem logo atrás e agora o nosso objetivo é conseguir a classificação direto para a fase de grupos da Libertadores. Então a gente tem que ficar entre os quatro, a gente tem que ficar ligado, porque rapaziada, Internacional está ali, na espreita, 59 pontos, a gente está com 61. Podemos considerar que foi um ano ruim para o Flamengo aqui na série, foi eliminado na Libertadores pelo Palmeiras nas quartas, Brasileirão não tem chance de título e na Copa do Brasil eu não joguei. E também não sei se o Flamengo ganhou ou não a Copa do Brasil, então se ganhou, pelo menos teve um título na temporada, mas se perdeu a final para o Palmeiras, aí realmente ficou complicado, né? Foi realmente uma temporada fraca, sem título para esse time do Flamengo, que é muito forte. Mas como eu falei para vocês, eu não faço ideia se o Flamengo ganhou ou não essa Copa do Brasil, porque não dá para a gente saber. Não tem como, mano, não tem como a gente saber o que aconteceu nesse jogo. Está 3x3, foi para os pênaltis, não sei quem levou. Olhando pelos títulos individuais, eu acredito que o Palmeiras levou a Copa do Brasil. E olhando o nosso calendário, vamos completar o Brasileirão hoje. Olha só, temos mais três jogos e vamos nos preparar para a próxima temporada. Eu ouvi os comentários de vocês, muita gente curtiu que eu mudei o estilo de jogo do Lucas e também diminui uma dificuldade. Teve gente que não curtiu tanto assim, teve gente que quer que eu volte para o FIFA, teve gente que quer que eu continue no Rumo Estrelato. Uma coisa eu preciso falar para vocês, a gente vai continuar no Rumo Estrelato mais um pouquinho. E calma, daqui a pouco sai um novo FIFA, que vai ser EA Sports FC, a gente vai ter novas séries. Talvez essa série aqui a gente volta para o FIFA em algum momento também, eu não sei como é que vai ser, mas por enquanto vamos curtir nesse momento. E para quem curte realmente só vídeo de FIFA, fica tranquilo, tem vídeo direto no canal, tem footdraft, tem desafios novos que eu estou bolando, tem outras coisas saindo de FIFA também. Então a gente sempre tem muito conteúdo de FIFA aqui no canal. Dito isso, vamos lá, completar esse final do Brasileirão em busca da vaga na Libertadores ali, tentar terminar entre os quatro primeiros do Brasileirão. E é a Vila Belmiro né, vamos lá, opa, 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 já podia tentar roubar aqui, quase. Uma parada do Rumo Estrelato que eu gosto muito né, jogando com mod tipo esse que a gente está jogando, que é o BMP, que é excelente. É que a gente tem uma visão dentro do campo que é sensacional, a gente vê os detalhes do estádio e eles são direitinho mano. Vamos protegendo aqui, vamos escapar desse. O cara vem na massa, bateu, sai fora, já deu tapa, boa jogada. O Vidal, lá vem Pedro, vai tentando o Flamengo. Flamengo já procura um espacinho, cruzamento, Pedro. Boa bola, tem muita gente aqui em volta, a gente consegue tocar bem no Everton Ribeiro. Ah, Everton Ribeiro, mas é falta, falta pra gente, vamos lá Flamengo. E a torcida cantando muito né, mas cara, não vou bater essa falta não, vamos deixar pro Everton Ribeiro. Tudo bem, botei o Everton Ribeiro e voltou pra mim mano, não vou bater, vai Everton Ribeiro, faz essa boa pra gente. Três horas depois ninguém cobrou. Vou cobrar então, já que o Everton Ribeiro não vai, vamos botar essa bola na área, tira ali. Vai voltar pra gente. Everton Ribeiro, a gente tenta escapar, dá uma caneta, recuperou bem o zagueirão. Olha que bola perigosa, deixou pro João Lucas, a gente vai chegando, quase roubamos. O Flamengo recupera, mas não, volta pro Messias. Olha o Pedro. Já toquei de lado, a bola chega aqui no Felipe Luiz. Tem o Everton Ribeiro, lá vem. Lá vem o Flamengo. Everton Ribeiro, segurou. Faz o cruzamento. Tira a zaga do Santos, o Flamengo tenta uma pressão, mas não consegue né, essa é a verdade. Felipe Luiz. Já fiz a tabela com ele, foi um pouco forte, ele recuperou. Voltou pra gente. Tem dois. A gente deixa a bola pra trás. Olha essa pressão. Bola com a gente. Falta. Perigosíssimo. Mano, a gente tem uma chance, hein. Vocês sabem que a gente é capaz. Vamos lá. Bola parada é sempre uma esperança. A gente foi muito forte, a batida. Golaço. Gol. Oito pontinhos no Cartola. Que isso, mano. Que batida. A gente tá especialista demais na bola parada. Foi forte. Foi com curva. Sem chance pro goleirão do Santos que entrou no gol e tudo, velho. Que batida, mano. Olha, uma coisa a gente não pode reclamar e dar nossa bola parada, hein. Acho que a gente marcou quatro gols nessa vinda pro Brasil aqui. Ou cinco já de falta. E se liga como foi, ó. Foi forte, teve uma curva. Então o goleiro não... Ele consegue chegar, né. Mas como foi forte, ó. Ele não tem força pra tirar dela do gol. E aí entrou golaço. Aí com esse golzinho no final do primeiro tempo, a gente vai pro intervalo aí descansado com um a zero, mano. Um a zerinho. Vai dar pra descansar tranquilo. Outra parada da hora do PES 21 aqui no caso, né. Essa é a transição do tempo, né. A gente começou, tava claro ainda. E agora olha como já tá noite. E aí os refletores acesos. E dá um dinamismo legal pro jogo, né. Essa é a parada. Boa. Tem dois aqui. A gente já toca no meio. Everton Ribeiro. Já toca no Pedro. Pedro, protege, gira. Usa o corpo. Soltou na frente. A gente consegue ajeitar a bola. Vai fechar dois no Santos. Já solta atrás, Gerson. Boa chegada. Girou. Bateu. Que isso. Muito rápido na jogada. Olha lá, mano. A gente consegue trazer a marcação. Toca pro Gerson. Gerson toca ali pra Everton Ribeiro. A gente se posiciona bem. Olha como ele gira bonito. Já chutando. Passa muito perto. Olhe pro Luiz. Procurou aqui. O Lucas. Vamos tocar atrás. Ah, toquei mal, mano. Não olhei no mapinha, né. Fui tocando, acreditando que ia dar certo. Olha o Santos chegando. Vou chegar aqui também. Já soltei no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro já toca pra gente. Já toca aqui do lado. Vai vir no Flamengo. Ele solta lá na ponta. Eu vou pro meio da área, mano. Eu vou pro meio da área. Agora, vim pra frente. Ai, não, mano. Cruzou mal, pô. Eu fiz o movimento de ir pro meio da área. Depois puxar pra frente ali pra sair do zagueirão. Mas o cruzamento foi terrível. Pedro, tuco pra trás. Eu vou chegar, hein. Joaquim tá ali. A gente vai fazer uma pressãozinha no Joaquim. Vamos. Quase, quase, quase. Olha a posse de bola, mano. 63 contra 37. Agora. Não. Mas que toque terrível, mano. Olha, o Santos jogou mal, cara. E o Flamengo não aproveitou. Poderia ter feito um placar mais elástico. Porque o Santos jogou muito mal. E o Flamengo aí, pô. 3x0. Poderia ter feito. A gente não criou tanto. Mas a gente teve muita chance de criar. O Santos deu muita liberdade. O Flamengo acaba não aproveitando. Mas tudo bem. Vencemos três pontinhos. E os jogadores comemoram muito. E olha quem foi o craque de jogo. Mano, eu baixei a atualização do mod que a gente tá jogando e gravando aqui com vocês. E se liga, né? Botaram vários gráficos do Brasileirão mesmo. Tá ali, ó. Craque do jogo. Lucas Cordeiro. 8,5 a nota. Bom, e com esse resultado, rapaziada, a gente fica com 64 pontos. Ainda temos a chance de perder a nossa posição. Porque o Grêmio tem 61, tá na quinta posição. E o Inter tá atrás ali com 62, né? Agora o Palmeiras realmente campeão brasileiro, né? O Palmeiras, então, ganha, eu acho, que a Copa do Brasil. Que a gente não tem uma certeza. E o Brasileirão, eles ganham também. Então, um ano realmente bom pro Palmeiras. E agora a gente vai pegar o Fortaleza, né? No Maracanã, em casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como tá a artilharia. A gente pode brigar por essa artilharia. Tem mais dois jogos. O Marcos Leonardo do Santos tem 21. A gente tem 18. O que a gente tem que fazer? Tirar essa diferença em dois jogos e torcer pra ele não marcar gol. O ideal seria marcar um hat-trick duas vezes pra gente passar ele. Ou então um hat-trick mais dois gols no próximo jogo. Ou dois gols agora e um hat-trick no próximo jogo. É muito complicado. Mas vamos tentar aqui. Vamos ver o que a gente consegue. E a bola já tá rolando. Maracanã cheinho, rapaziada. Maracanãzinho cheio. Quer dizer, Maracanãzão, né? Ó, boa bola já virando. Vamos lá. Vamos buscar a gente pra esse marca-gol. Pra tentar aí ser o artilheiro do Brasileirão. Seria muito da hora chegar. Já sendo o artilheiro do Brasileirão. Boa bola. A gente domina. A gente já vira. A gente bate na trave. Que chegada, mano. A nossa tomada de decisão raciocínio do nosso jogador melhorou muito, né? Ele tá muito rápido, mano. Antes, na moral, né? Antes de eu fazer as mudanças do episódio passado, eu acho. Ele tava muito lento pra dominar. Pra fazer tudo, mano. Ó o Galhardo. Já gira. Já toca bem. O Fortaleza é bem treinado demais. Sem um bom time. Pikachu. Boa. Everton Ribeiro. Já solta aqui. A gente tá belo com o Everton Ribeiro. Ele devolve. Ele tá impedido. A gente tenta aqui segurar. Tem o Pedro. Cruzamento com o Pedro. Pico! Gol! Passo do Pedro. Uma assistência linda do Camisa 21. Que bola, mano. Que bola maravilhosa. A faixinha do Gabigol passando ali. Da hora. Pedro marca. Ele não tem marcado muito os gols. Mas dessa vez, ele mandou muito. A gente segurou a bola. Deu uma dançadinha. Sambô. Leva pra esquerda. Olha o cruzamento perfeito, mano. E o Pedro fez ali o desvio direitinho, né? Ele só tirou uma casquinha. Só pra tirar do goleiro mesmo. Boa jogada do Camisa 21. Um bonito gol do Flamengo. De novo, ó. A casquinha. Não foi uma casquinha não, né? Foi realmente uma cabeçada do Pedro pra abrir o placar. Ó! Que isso! Quase com o Galhardo empata, hein? Lando seguinte. Chega bem de ladrão ali. Boa roubada. Pedro. Flamengo vai pra cima. Vai querendo fazer mais. Nossa senhora. Ninguém se entendeu ali, hein? Vamos fazer a pressão. Chegou dois. A gente chega... O cara conseguiu ganhar na força, mano. Já no segundo tempo. Vamos lá. A gente não conseguiu marcar ainda, mano. E olha. Não sei. O Flamengo piorou depois que a gente marcou o gol. E o Fortaleza vem com o Pedro Rocha. Tem a chance de cruzar. Segura. Cruza. Passa pra todo mundo. Ô, meu jogador. Mas dormiu. Vocês viram, né, mano? O Davi Luiz vai ganhar. Ah, o Davi Luiz era em mim a bola, pô. Era só deixar em mim. O Júlio manda seguir. Foi falta, não. Pedro segura demais. Perde. Recupera. Perdeu de novo. Pikachu. Um lance aqui bizarro do Flamengo. Cheio de lances estranhos. Lá vem. O Fortaleza tocando bem. Caramba, não dá pra roubar a bola dos caras. Isso, chuta daí, mano. Mas chuta pra frente, né? Dá pra chutar pra frente. Olha, eu tô aqui pra trás. Deu certo. Falta pro Fortaleza. É perigoso, né, mano? Perigoso demais. Tô aqui na barreira. Tem o Thomas Pochettino. Lá vai o senhor Thomas Pochettino. Nossa, carimbou o Gerson. Voltou pra ele. Rapaz, tá tudo lá atrás. Só dá a Fortaleza o cruzamento. Tira. Cara, segundo tempo a gente não conseguiu encostar na bola porque a bola não vem pra frente, mano. Impressionante. O time erra tudo. Fortaleza tá jogando bem também. Agora a gente vai encostar na bola. Finalmente. Aí eu toquei. Vai, Felipe Luiz. Não dorme aí, pô. Não mosca. Ó o Pedro. Tem um Everton Ribeiro. Demorou. Demorou. Segura. Gerson gira. Everton Ribeiro. A gente vai tentar o chute. Chegou bem o zagueiro. Boa recuperação. Que nada. Toque errado do Pedro ali também. Boa girada pra cima do Zé Welleson. Gira bem. Que nada. O Zé Welleson correu mais que a gente. É o último lance. Cruzamento na mão do goleirão. Vai acabar. Jogo tímido do Flamengo de novo, cara. Esse aqui, ao contrário do Santos, o Fortaleza jogou bem. O Santos não jogou bem. Mas o Flamengo, nossa, o segundo tempo foi terrível. Ganhamos. Três pontinhos. Ganhamos. Mas que jogo ruim. Os jogadores vão ali cumprimentar a torcida. Mas a verdade é que o Flamengo jogou mal. 67 pontos. Agora sim garantidos na terceira posição. Ninguém pode tirar a gente. Grêmio e Inter ficaram com 62. Eles podem chegar a 65. E a gente pode até tentar chegar ali na posição do Botafogo. Na verdade não. Porque se a gente ganha e o Botafogo perde, eles vão ter ainda mais vitória que a gente. Então não tem jeito. A gente vai ficar na terceira posição nesse Brasileirão. E bom, a gente tem a despedida do Brasileirão contra o Inter. Foi importante ter ganho o jogo de Santos e Fortaleza mesmo não jogando tão bem. Porque agora a gente vai pegar o Inter, né? Imagina se a gente tivesse perdido dois jogos. O Inter estaria ali atrás da gente. Ou talvez seria até na nossa frente. Então assim, mano. Vamos lá. Despedida do Brasileirão. Vamos tentar fazer uma boa partida, né Flamengo? Despedida, pô. O Everton Ribeiro vai ser titular, olha. Raramente isso acontece, hein? Quer dizer, Everton Ribeiro não, desculpa. Bruno Henrique, né? O Everton Ribeiro tá em todas. Bruno Henrique e Lucas vai ser a dupla de ataque. E Abigol e Pedro ganharam uma folga. Davi Luiz de volante. Meu Deus do céu. Enfim. Vamos ver o que vai rolar na despedida do Brasileirão. E o Beirahil está lotado pra receber o Inter. Ih, rapaz. Vai, 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 vai. Mano, os dois jogadores fizeram movimentos sincronizados. Que isso, mano? Nota 10 pra sincronia do Lucas e do zagueirão do Inter. Boa. Procurando tabela, mas o passe foi errado do Everton Ribeiro já. Olha o Inter chegando. O Wanderson bateu o golaço. Eu pensei que ia ser um golaço. Eu pensei que ia ser um golaço. Pô, bola. Bruno Henrique tentou um passe. Cara, foi uma boa tentativa do Bruno Henrique. Coisa que o Pedro não faz esses passos assim, mano. Bruno Henrique vai lá. Vitão tocou bem. Tocou bem demais. Olha a pressão. Consegue fazer o passe ainda, mano. O time do Flamengo tenta uma pressão, mas não consegue. O Inter está saindo bem de todas as pressões. Vai chegar dois. Maurício. Driblou o Gerson. Tocou atrás. Alan Patrick. Luiz Adriano. Pênalti. O Everton Ribeiro aí. Tu foi juvenil, né? Aí, Everton Ribeiro. Aí tu quebra a firma, pô. Aí tu quebra a banca, mano. Pênaltizinho foi junto. Deixa eu ver se foi o Everton Ribeiro mesmo. Cara, o Davi Luiz apareceu pulando. O Everton Ribeiro ali dando um chute por baixo. A juíza marcou o pênalti do Everton Ribeiro. Mas o Davi Luiz ali apareceu pulando nada a ver. O que foi aquilo? E agora temos Alan Patrick. Alan Patrick tem a chance de fazer e fez. Nossa, olha o Santos. Pelo amor de Deus. O Inter dava pra cá. Olha o pênalti bizarro que o Flamengo fez. Três jogadores e volta de um. E aí... O Alan Patrick bateu muito bem. E o Santos. E o Santos. Meu Deus do céu. Não queria me despedir do Brasileirão perdendo, mas... O Flamengo tá implorando pra isso acontecer. Segundo tempo, Flamengo. Vamos jogar a bola que a gente não jogou. Mais um jogo que a gente só fica correndo atrás da bola e não faz nada. Boa bola. Já toquei de novo. Nossa, o que foi isso, Everton Ribeiro? Deu certo ainda. Devolveu. A gente tenta que a finta devolve. Tocou na gente, sai. Escapou, bateu no cantinho. Um golaço. Pra deixar o dele. Pra deixar o dele. Tinha que ter, gente. Despedida do Brasileirão. E boa jogada, hein? A tabelinha com o Felipe Luiz foi linda. Olha como a gente se posiciona bem. Sai desse zagueirão ali. E aí a finalização dele ali é precisa demais pra tirar do goleirão o John. Mais uma vez, rapaziada. Tira do zanheiro. Finaliza bem. A bola entra caprichosamente. Tudo igual no Berahil. Olha o Inter já dando a resposta. Quase. Olha o Inter chegando. Boa. Atirou. Tentar ganhar aqui. Deu certo. Gabigol. Devolveu. Estranho. Gabigol meteu um 3D. Boa jogada. Gerson. Tocou pra gente. De esquerda. Gol. Pra fazer mais um. Contra-ataque funcionou. Linda a bola do Gabigol pro Gerson. O Gerson toca. A gente ganha. E aí a finalização novamente precisa de mais. De quem sabe. Boa bola do Gerson também, né, manos? Olha o tapinha que ele deu. Meio que de peito de pé. Chega batendo bem demais pra virar a partida. Já é mais Flamengo. Não, não joga pra trás, gente. Vamos tentar fazer mais gol, pô. Mais golzinho. Deixou pra gente. Foi experiência, né? Experiência aqui, rapaziada. Aqueles, né? Errou o passe. Gerson. Vamos pra área. Vamos pra área. Cruzamento. Vamos tentar. Gabigol. É dele também. Gabigol marca também, pô. Gabigol entrou. O time melhorou muito. Boa jogada lá. O Gerson de novo. Tocou no Felipe Luiz. Esse lado melhorou muito, do nada. E aí o Gabigol domina e tira o goleiro. Um jogo que o Flamengo tava mal demais na partida. Do nada faz três gols. Gabigol. Boa jogada. Que passe maravilhoso. Se manda. Tenta um toque por cima. Toque no Gabigol. Gabigol protege. Girou. Bateu. Vai chegando. Quase que o Gabi faz mais um. Felipe Luiz segura. Opa. Aí caiu no drible, filho. Caiu no drible. Faltinha aqui no finalzinho. Cartão amarelo ali pro Alan Patrick. A gente recebe a bola. Se liga. Ele vai mesmo, ó. Já tinha feito o drible, né? Ele perdeu o tempo ali e fez a falta. Imagina, né? Tentar fazer um golzinho é difícil, gente. Mas vamos tentar, vai. Ah, muito forte. Muito forte, muito forte. Que pena, mano. Imagina marcar um gol de falta. Agora, finalzinho do jogo ia ser lindo. Final de partida. O Flamengo vira 3x1 pra cima do Inter. E... Dois gols do nosso jogador, mano. 3x1. Boa despedida do Brasileirão. O Flamengo tava mal do nada. O Gabigol entrou. O time melhorou muito. E a gente consegue uma vitória realmente muito boa. E terminamos realmente aqui com 70 pontos. O Botafogo acabou vencendo em 73. E o Palmeiras campeão com a mão nas costas. Tranquilaço. 81 pontos. 9 derrotas. 3 empates. E 26 vitórias, né? Foi o time que teve o melhor saldo positivo. Não, o segundo melhor, né? O melhor foi do Botafogo com 24. Eles tiveram 22. A gente teve 21 junto com o Grêmio. O time que menos perdeu no campeonato foi o Flamengo com 8 derrotas só. Só pra vocês terem uma noção, né? Mas, mesmo assim, com menos derrota a gente fica só na terceira posição. Quem caiu? Coritiba, América Mineiro, Cuiabá e Goiás. E já temos aqui, ó, a seleção dos melhores do Brasileirão, tá? A gente ganhou a vaga no ataque. Isso que a gente jogou só metade do Brasileirão. Ganhamos a vaga no ataque junto com o Marcos Leonardo, Rafael Veiga, Aranguiz, Fernandinho, Vidal, Bustos, Gustavo Gomes, Cuesta, Arana e Kehler. Então, os dois únicos jogadores do Flamengo aí, Arturo Vidal e Lucas lá na frente. Ih, rapaz, o melhor do mundo! Que isso, mano? Por essa eu não esperava. Eu juro. Por essa eu não esperava a gente ganha a bola de ouro. Chocado, chocado. A gente tá no Flamengo, pô. Tudo bem que se a gente levar em consideração que a gente fez uma grande temporada do Manchester City antes de chegar no Flamengo, a gente foi campeão da Champions League, ganhamos tudo. E, cara, pra quem acompanha a série desde o FIFA, é a nossa primeira bola de ouro. Finalmente chegou. Chegou agora. Nessa transição que a gente foi da Europa pro Brasil, a gente ganha a bola de ouro. Que isso, mano? Olha a moral do Flamengo tendo um jogador no seu elenco aí que ganhou a bola de ouro, o melhor jogador do mundo. Que isso, velho? Nossa, por essa eu não esperava mesmo. Se liga, a gente ficou em primeiro, tá? Em segundo ficou Mbappé e em terceiro Messi. A gente tira ali Mbappé e Messi da frente. Só isso, né? Só isso. Melhor técnico do mundo foi o Guardiola, né? Merecido também. Melhor jogador da Europa, ó. Messi, Mbappé e Lewandowski aqui na terceira posição. Aí, né? Sobre premiações, então, ó. O artilheiro, vamos ver aqui, ó. O artilheiro foi o Marcos Leonardo, líder de assistência Rafael Veiga, jogador do Brasileirão Rafael Veiga e o técnico Abel Ferreira. O Marcos Leonardo terminou com 22 gols. A gente ficou atrás com 20 gols, tá? Depois veio o Tiquinho, o Bitello e outros jogadores. E na assistência, o Veiga ficou em primeiro com 11 assistências. E na Série B, quem subiu? Vitória, Esporte, Atlético Enense e Havaí. Então, esses quatro times vão estar na Série A aí na próxima temporada. Aqui os prêmios individuais. Léo Gamalho ganhou aí, jogador da temporada. E artilheiro, Arilson, líder de assistência do Criciúma. E o técnico do Vitória, Léo Condé, foi o melhor treinador aí também da Série B. E quem foi aqui o grande campeão da Libertadores foi o River Plate, 1x0 em cima do Universidade de Chile. Não teve time brasileiro na final dessa temporada. Então, podemos dizer que realmente foi uma temporada boa individualmente para o Lucas, para o Flamengo. Nem tanto, não ganhou nada. Mas a gente termina aqui com 23 jogos, 18 gols, 3 assistências, tá? Realmente foi uma volta boa. Uma volta não, né? Primeira vez que a gente joga no Brasil. Lembrando que a gente está vindo aí da Europa. A gente começou a nossa carreira na Europa. Então, a nossa primeira passagem pelo Brasil está acontecendo agora. E a gente consegue aí ter destaque no Brasileirão. Apesar de ter jogado só metade dele, quase sendo artilheiro. Conseguimos ajudar bastante o Flamengo. Fizemos golaços de falta. E ainda conquistamos aí a bola de ouro. A gente é o melhor jogador do mundo. Bizarro, mano. Bizarro demais. Inclusive, está aqui. Você merece os parabéns, né? Prêmio de melhor jogador do mundo. Cara, eu jurava que não ia rolar, mano. Eu jurava que não ia rolar. Eu estava zero esperando. Eu tinha até esquecido essa parada de melhor do mundo no PES. Foi muito da hora que a gente ganhou. Saiu também o prêmio do melhor jogador da América do Sul. Quem ganhou foi o Carlos Sanches. Vamos até espiar aqui. Prêmio do melhor da América do Sul. Sanches em primeiro. Duque em segundo. Em terceiro, o Lucas Viatri, do Penharol. E da Ásia também saiu. Esse jogador que eu me recuso a falar o nome ganhou, da Polônia. O segundo ali, o Rossogai. Em terceiro, o Pedro Perotti. Esses foram os jogadores aí com destaque no futebol da Ásia. E é isso, rapaziada. Terminamos essa primeira temporada nessa volta da série. E nossa primeira aparição no futebol brasileiro, né? Nossa estreia no futebol brasileiro. E vamos ver se nessa segunda temporada, jogando a Libertadores desde o início, né? Pegando os campeonatos desde o começo, a gente consegue algum título de expressão, tá? Fiquem ligados que a série continua. Tamo junto e até mais. Tchau.